Fala aí, Jô. Susto. Diz uma coisa, como é que aquele trator vira sem virar as rocas? Obrigado. Vira a traseira lá. Tem um e um... Vira sim, pode ver. É o negócio que vai pra trás e vai lá. Vira lá. Dois eixos, ponte de um lado e do outro. Vira lá. Dois eixos, ponte de um lado e do outro. Vira lá. Vira lá. Vira lá. Obrigado.